Gente, as contas públicas fecharam no azul em fevereiro e tiveram o melhor resultado para o mês desde 2012. Fernando Nakagawa está aqui para conversar com a gente. Naka, boa noite, bem-vindo. Como é que foi possível isso? Pois é, num cenário em que tantas reclamações sobre a sustentabilidade das contas públicas e os números vieram no azul. Só que tem uma culpa, tem um responsável disso. Vamos dar uma olhada nos números, Moana. O mês terminou, então, com um saldo positivo ao superávit primário de 3,5 bilhões de reais. O governo federal contribuiu negativamente com um rombo de 19 bilhões de reais. Quem trouxe o dinheiro para a conta neste mês foram os estados, 15,5 bilhões, os municípios, quase 5 bilhões de reais e também as empresas estatais. Só para a gente ter uma ideia, o rombo do governo federal caiu 15% na comparação com o ano passado. Então, até melhorou. Mas o superávit, o saldo positivo de estados e municípios, esse praticamente dobrou na comparação com o ano antes. Por que esses números estão melhorando, tanto do governo federal como dos estados e municípios? Inflação faz com que os valores, na hora de calcular o imposto, aumenta. Esse valor aumenta, então você paga mais imposto. Além disso, a alta das commodities também estão ajudando. Fechou no azul aqui, Mona, mas é importante lembrar que tem ainda o pagamento de juros e foram 26 bilhões de reais em juros só neste mês, de fevereiro. E aí a conta, no final das contas, ficou negativa em 22,5 bilhões de reais. Esse é o déficit nominal, de fato, o rombo das nossas contas públicas. Obrigada, Anaka. Obrigada, Anaka.